Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malekith, aqui no canal do Zang E então agora a gente tá marchando aqui pra... marchando não, navelejando pra Sartosa Porque não temos mais inimigos em Ultwa, então agora só falta pegar a galera que está ao redor de Ultwa Coisas muito estranhas, nesse local é um antigo altar em homenagem a um deus esquecido, é um lugar repleto de poder Enquanto seus seguidores se aproximam, runas furiosas e começam a brilhar sobre o altar Um sinal que serve de alerta, descida, abrindo uma voz profunda Vamos pegar a agressão Durante as ruas empeitadas em alto mar, seu exército foi amaldiçoado, perdendo a sanidade e uma frenesi sanguinária Todo o exército ganhou frenesi? Nossa, você é um pouquinho roubado Tá, Backwish, você vai vir aqui e vindo em direção ao exército aqui da PTI, olho bom Você aqui também, vem em marcha pra cá Vamos fazer eles recuar Bom, as províncias agora vão conseguir se cuidar sozinhas, nem precisa deixar ninguém aí Talvez só em Anjiel eu vou deixar esse exército aqui da Elizabeth Porque tem muita corrupção vampirica ainda Sem exército não vai dar pra proteger Bom, o nosso almirante pode vir pra cá, porque eu preciso recrutar umas unidades para o exército do Tularis O exército do Maedrus pode vir aqui para a Pair de Lotrin, não precisa desembarcar no mar lá E mais Tô esquecendo algum exército aqui Bane, você vai lá pra região de Skeg Pra lutar lá contra a galera da Lustga Provavelmente mandar só o Bane pra lá, o resto vai tudo pro deserto aqui e brigar com os Reis da Tumba Eu ainda não vi se vocês postaram algum objetivo pra campanha, né Porque eu estou gravando antes do vídeo que eu perguntei isso ser postado Porque tem as festas de final de ano, eu tô gravando um monte de vídeo seguido Pra não deixar vocês sem vídeo na virada de ano Bom, então hoje eu vou falar sobre a Era de Sangue, como eu tinha falado, né Então nos anos seguintes, o governo de Utham foi passado para Morvael Conhecido na história como o Impetuoso Estranhamente irritado com as ações dos anjos de Malekith Morvael juntou uma frota de guerra E enviou para Nagaroth Para executar vingança pelo assassinato de Aetis As feiticeiras de Gromod mandaram um aviso e Observando esse plano dos Elfos Nobres e seus assaltos Em sinais no Reino do Caos O que é que vocês me odeiam, meu querido? Eu não entendi não Os Elfos Negros estavam prontos para o ataque quando a hoste de Elfos Nobres É... Eu não entendi não Os Elfos Negros estavam prontos para o ataque quando a hoste de Elfos Nobres Na terra dos Elfos Negros Armadura de couro de férias exóticas Algumas criaturas possuem uma carapaça natural tão resistente que serve como armadura Após ser extraída Engenheiro Um rapaz, o engenheiro conhece o ponto frágil de qualquer construção Eu sei que eu tenho muita coisa construindo nas minhas províncias Porque sempre antes de acabar uma... Sempre antes de eu começar uma nova parte eu estou clicando aqui em todas as províncias para construir o que eu tenho que construir Então tem muita coisa Tem muita coisa que a gente tem que melhorar Se eu pegar tudo aqui no nível máximo, essas construções especiais Eu vou liberar algumas outras conquistas que faltam Então eu quero fazer isso Eu lembro que eu tinha visto uma conquista lá que eu tenho que... Opa, Pirandes Estelares dos Céus do Sul Taxa de pesquisa é ótima Tem uma... Como é que é? Uma conquista para fazer que eu tenho que pegar um exército com 3 Ilgas Guerreiras Eu tenho um exército com 2 Tem muita conquista que você tem que fazer Ah, não sei o que, 3 Ilgas Não sei o que, 3 outra unidade E... não sei porque Porque eu sempre faço o exército com par Mas o jogo pede que você faça com 3 Bom, vai descendo aqui Eu vou colocar no exército do Bane No lugar desses dois lançar setas aqui O Malekith vai desembarcar aqui em Sartosa É uma guarnição até decente, então eu vou lutar Os elfos negros lutaram de maneira selvagem e o massacre foi celebrado como o dia do sangue Mais da metade da frota dos elfos nobres foi destruída Mostrando uma certa fraqueza nas defesas de Ultuan Malekith não hesitou em enviar seus exércitos lançando suas hostes e frotas através de Ultuan mais uma vez Agora vamos falar sobre a ascensão das milícias Como antes, Anlec se tornou uma fundação dos elfos negros Ocupando e reconstruindo através da década Usando um ferro bem resistente de pedra negra das minas de Nagaroff Embora faltando tamanho e grandeza das suas encarnações anteriores O novo Anlec ainda era um forte formidável E uma base segura da qual os elfos negros e seus exércitos Poderiam fazer um cerco no portão do Grifor Com muitos guerrindos perdidos no ataque de Nagaroff Morvael foi forçado a instituir um sistema de milícia Para o povo de Ultuan Insistindo que todos os elfos que fossem treinados em serviços militares Quando as notícias chegaram ao Alekith Dessa ideia Ele enviou novas tropas E pegou muitos padeiros e fazendeiros para se juntar ao exército também As primeiras As primeiras levas desses exércitos conseguiriam lutar quase porcamente contra um guerreiro treinado de Nagaroff Mas sua presença iria assegurar que o portão do Grifor Estava sempre com defesa nos próximos 13 anos Malekith acreditou que a qualidade de suas tropas e o poder das feiticeiras iria eventualmente provar Provar muito para a guarnição Que seria apenas uma questão de tempo antes do forte cair para o exército do feiticeiro rei Malekith tinha outra razão para estar confiante Ele estava usando a magia para visitar os pesadelos do rei fênix Testando sua sanidade com visões de Ultuan engolfada em chamas E a família de Morvel sendo lançada em espinhos Através das ruínas da torre branca de Hoef A gente vai atacar por aqui mesmo Nossa, o Hanau já está meio esquinho com a gente imagina Você espera aqui Vocês aqui, sombras aqui, lança setas aqui Coran aqui Essa galera aqui é dos bombardeiros, esse é chato pra caramba Malekith vai lá em cima deles Parece um dos bombardeiros que acabam a festa deles Eu moro aqui Eu moro aqui Eu moro aqui Tem um morteiro aparentemente que está atacado também Eu vou lá pegar ele assim que eu... Botar a galera aqui no muro As escadas colocadas, vamos atacar eles do morteiro A guarda negra que apanhou bastante para o morteiro. Tem uma galera de bombardeiro aqui disposta a ficar atirando a gente. O morteiro derreteu, volta para as muralhas. A guarda negra, volta para as muralhas. A guarda negra, volta para as muralhas. A guarda negra, volta para as muralhas. Minhas sombras podem se posicionar aqui. O combateiro acabou de começar e já estamos muito cansados e exaustos. E atingimos nossa matança aí. Perícia sanguinária. E nosso Zerster inteiro já está com frenesi. Então o negócio está sinistro. Perícia sanguinária e frenesi juntos é um combo meio perigoso. Cavaleiros de Gélidos vem aqui. Toda a minha guarda negra vem pegar aqui. Malekith, pode brigar também com os Necrofex, vocês aqui. Carrascos, vem pegar esses arqueiros. E os fantasmórbidos. Vem ver se tem uma animação sincronizada nova aqui. Os Necrofex com um dragão ali. Vai saber se fizeram. Aparentemente não. O que já está eliminado? Ah, uma turma de artilharia dos zumbis por aqui, provavelmente foi do Colosse Necrofex. Não sei se é quando ele está morrendo que ele solta um. Caiu e todo mundo derreteu. Ok, eu vou ocupar, não tenho interesse a pessoa mais em vassalo. Poderia, mas não quero mortos vivos de vassalo. Agora eles estão sem cidade, vamos construir aqui uma guarnição. Esse aqui pode tirar. Preciso de um slot para construir isso aqui. Taverna do Ferreirinho. Espanhores já tem, então está ótimo. Humberto, se você se aproximar aqui, provavelmente eles vão te atacar agora. Então, vem vindo aqui. Vamos desembarcar aqui na região dos Reis da Tumba com vocês. Guarnição aqui. Pensar que quando eu carreguei esse save da campanha aqui, eu estava com mais de 100 mil de dinheiro. Tulares, você está na alcance para recrutar a Idra aí, né? Será que precisa de 1.600? Que é o dinheiro que eu gastei. Está no próximo turno você recruta. Pesquisa, vamos colocar... Velocidade para a Idra seria interessante. Vamos pegar essa aqui. Velocidade para a Idra e carabes e arpias. Decreto, põe renda para escravos. Estação após estação, os sonhos infligiam através de Morvael. Se tornando cada vez mais escuros e cada vez mais perturbadores. Tornando o Rei Fênix numa criatura nervosa e meio que tremedeira. Lutando contra a loucura dirigido pelo seu coração de paranoia. Morvael esvaziou os tesouros de Rei Fênix para reconstruir a frota dos Elfos Nobres. Ressurgindo de novo os navios de guerra dos Elfos Nobres. Atacando as rotas de suprimentos de Nagaroth para Anlec. Cortando os guerreiros frescos de Malekith. Junto com suas armas e comida. Enquanto a batalha no mar seguia. Manfius de Caledor, um renomado general, pegou a tarefa para suas próprias mãos. Manfius juntou um exército numa tentativa desesperada de enfraquecer o cerco no Portão do Grifo. Com uma hoste de lanceiros leves, quase todos da Crassia e de Kotick. Manfius marchou para o Portão do Grifo, acompanhado por um grupo de magos da Torre Branca. Enfraquecidos pela falta de suprimentos, os exércitos Nagaroth foram forçados pelo Forte de Mayfius e as suas falanges de lanças. Vão caçar uns rebeldes para ganhar aqui. Deixa eu construir o Paranauê aqui, da construção especial. Ataca esse último exército. P.T.I Olibom. Tchau P.T.I. Que bom que não crassou, igual aconteceu na minha campanha entre os piratas. Eu estava com medo de destruir a facção e crassar o jogo por causa das vinciadas. Atuares, você vai tirar esses dois lanças setas e esse cara aqui. Vai botar três hídricas aí no seu exército para a gente completar a conquista. Esses dois lanças pavorosos, tira. Duas guardas negras. Você aqui tira. Outra guarda negra. Tira um desse aqui. Outra guarda negra. Por enquanto só, depois eu vou trocar essas arqueiras aí por sombra. Esse cavaleiro pode tirar também, só quero os bruxos do fogo da perdição. Tem alguma coisa para construir aqui? Grond. Eu tenho que focar nas províncias lá do Vords agora. Elirion. Portão do Grifo. Torre Branca, extremamente importante para melhorar ela. Vou botar até um negócio de crescimento aqui. Para acelerar, que eu preciso pegar a torre branca mal de suada. Na verdade não é mal de suada, é enfeitiçada eu acho. Bastante coisa, vou construir especial aqui no Vords. Se tem a corte corrompida da Rainha Eterna. A mala aqui pode descendo aqui também. Você vai lá brigar com o Cetra. Só ignora esse local de interesse aí, não tem problema. Nossos agentes aqui podem desembarcar aqui no deserto. Vamos começar a atacar lá. Eu sei que provavelmente a região não é muito adequada para mim, né? Vai ser praticamente tudo isso aqui. Terminar adequado. Mas mesmo assim eu pretendo pegar. Já que não tem mais nada para fazer. Bom, meu outro exército que está recrutando aqui ainda, né? Está voltando aqui para... Eu ia botar a Ilga nesse cara aqui também, né? Mas eu vou botar um Tulares. Até ele chegar aqui. Afinal vou precisar de monstros para lutar lá na Lústria. Através das décadas seguintes, uma batalha esporádica dos Elfos Negros e Elfos Nobres Eclodiu através das Terras das Sombras. Incapazes de juntar os seus primentos depois de uma batalha, Maleki foi forçado a enviar os exércitos num... Num esquema de ataque-corra. Atraindo as forças de Menfius em emboscadas para diminuir sua força. Eventualmente, depois de mais de três séculos de derramamento de sangue, o exército de Menfius sucedeu em empurrar de volta as hostes do feiticeiro rei dos portões de Anlec em pessoa. A adaga desapareça. De uma batalha esforçada. Uma batalha esforçada. Vamos botar nossos afijados aqui em um Pegasus. Para ninguém entrar com a parada de soltar magia. Assertosa, melhor a guarnição aí, porque... Com certeza terão rebeliões. Malekith. Porém. Vamos! Ah, não! Três exércitos é mais que suficiente para a gente começar aqui a nossa invasão no deserto. Desculpa. Vamos! Bom! Eu vou mandar meus caras de Hagar F aqui. Embora vocês não aceitarem o trem de guerra. Ah, não aceitaram? Tenta pegar o cimento de Galeões aqui então. Vocês também aceitaram trem de guerra? Aí sim. Então vem vocês também. Tenta aqui pegar o... A parada... Se a gente tem nada no bosque morto também aceitaram, então pera aí... Você vai lá tentar pegar as dadas de noctilas também, vai mandar os 3 que ela está atacando. O Sr. Kraken aqui, vamos começar a ser amiguinho dele? Caramba, não quer acordo comercial quando eu te ofereço assim com 1.500? Então tá bom. Estadinha de aliança com o Skaven, que vergonha que você é. Tem mais alguma estética que eu esqueci de melhorar alguma coisa? Estrada gelada... Não temos estradas aqui, então vamos construir. Estrada é bom porque ela também melhora a renda de toda facção em algumas coisas. Acho que agora não tem mais dinheiro para melhorar nada, né? Ela tem aqui, melhora o mármore... Já é, cidade antiga de Quintex... Provavelmente vai liberar uma nova conquista depois de terminar de construir isso ali no próximo turno. Aqui os elfos negros foram... Viraram e enfrentaram Menfils, determinados que Hanlek nunca mais iria cair. O feiticeiro rei liderou seu exército através de uma carruagem negra e lutou com um fúria por boas três semanas. No último assalto a Hanlek, Menfils foi morto por um lança setas. Imagina tomar um lança setas no peito. Seu dragão, a presa da noite, entrou em Berserk, em Fernandesi. E os elfos foram separados pela fúria do dragão. O dragão foi eventualmente morto pelas magias das trevas. Mas então a Hanlek estava perdida e Maleki foi forçado a sair de Nagarith mais uma vez. A sua raiva cresceu dentro dele mais forte do que nunca. A galera era guerra, lá vinha os anões, tio o saco. Essas frotas do mar aí, ficam nascendo o tempo inteiro. Aí, origem desconhecida, mais uma... Tecnologia, não, mais uma conquista aí pra gente. Será que se eu começar a atacar aqui eles vão começar a enviar exércitos lá pra... Pra Uthwan? Fica a pergunta. Primeiro vamos começar saqueando, Maleki. Vamos pegar uns escravos mortos aí pra gente. Vocês gostam de mim, né? Eu não tenho nenhum tratado com vocês. Isso provavelmente é porque eu bati em todos os inimigos que vocês tinham. Tira do... peraí, vocês destruíram os seguidores de Nagarith já? Aparentemente sim. Ah, Bane... Deixa eu botar aí sua... Resistência global mais 10% para unidades de carrascos de Harganeth. Na real eu precisava montar um exército aqui só de carrascos e bruxas da aniquilação. Mas... Não tem como eu recrutar isso aqui no momento. Tá, então Bane você vai tirar esses dois lançacetas. Vai recrutar duas vidras. Melhor aqui Torelir. Bom demais. Cotic. Melhor também. Floresta da Vibora. Sartosa. Ivirese. Tem construção especial nível 5 aqui. Um anfitriatro de Ivirese. Pelo visto eu decidi gravar cedo hoje, mas adiantou nada porque meu vizinho acordou e começou a tocar a música. Já vou fechar minha janela aqui para evitar que ele fique feita com a primeira gravação. Assim que acabar esse turno. Se bem que eu não aguento esse vizinho, né? Sério. O feiticeiro rei fez uma única vingança final. Dirigido pelos seus sonhos malucos, cercado por terrores liberados pelos elfos negros, Morvael cometeu suicídio. No santuário de Azurian, o rei fênix abdicou e se atirou nas chamas sagradas para perecer. Sete rei fênix haviam agora morrido e Malekith havia visto todos eles passarem. A sua vida foi sustentada pelas energias das trevas do caos. O feiticeiro rei viajou que ele iria sobreviver para ver o último rei fênix morrer, mesmo que ele tivesse que esperar mais 5 mil anos. O mestre das feras, o gargazã, pega esse aqui. Vou melhorar essa baía aqui. Cremação, acho que é porque eu consegui botar as 3 hídricas agora aqui, essa é a conquista delas. Estou quase platinando o jogo, só falta fazer algumas outras campanhas com as outras facções que eu não joguei ainda, tipo a do Cetra e afins. Tenta guardar esse crescimento para melhorar a torre branca logo. Beleza, Beko chegou aí também agora. Temos um exército aqui do Rei Ferron. A nossa taxa de pesquisa vai crescer bastante porque tem um monte de torres sendo construídas de feiticeira. Nocturus você parece estar subindo, então você está planejando pegar alguma cidade minha lá em cima. Vamos subir o Maedros lá para evitar que isso aconteça. Vou botar essa estrada aqui em Lotern. Tem mais alguma cidade aqui que eu posso melhorar. Caledor. Só no nível 5 que a gente pode construir um negócio aqui especial. Etaine. Melhor aqui. Lirion. Lotern. Dilúvio Negro. Hagraef. Safri. Vou guardar também o seu para melhorar a torre branca que eu tinha falado. Toranroc. Melhor aí também. Tem uma opção especial aqui. Tem uma. Palácio de Tiranoque. Nível 5. Estamos indo para nível 4 agora. Então está quase lá. Ok. Passo turno. Agora vamos falar sobre a Era do Tormento Glorioso. Malekith agora virou seu olhar para Ultuan. Mais uma vez. E as suas visões eram de um mundo mais amplo. Que ele iria aumentar. Que tinha aumentado para sua atenção que o globo agora era a casa de muitos poderes ascendentes. E que ele determinou que a sua riqueza iria ser pegada para a causa do Feiticeiro Rei. Embora Malekith decretou que a Era do Tormento Glorioso havia começado. Espera aí. Declarar guerra. Alanois. De novo. Ele juntou os senhores do pavor de Nagaroth para pegar os navios através do globo. Espalhando terror em qualquer coisa que eles encontrarem. A Maldição de Cornos. Vamos organizar aquela caçada marota. Bom, já que os anões quiseram declarar guerra na gente vamos lá causar um pouquinho nos pobados dele. Vamos começar aqui então. Malekith vai pegar Gorgazan. Camry não tem aliados. Tira isso daqui. Você vem pegar Galbaraz. Daqui a pouco o Cetic aparece aqui. Mas que resolução automática é essa? Mereço viu. Vou deixar até você quietinho aí recuperando porque senão ferrou né. Galbaraz tira esse daqui. Põe em ordem pública porque tem penalidade absurda aqui de menos 3. Poderia já vir para Numbas aqui com a Beacut né. Pegar essa província deles também. Então vamos fazer isso. Quanto mais lugar fortificado aqui melhor pra gente. A resolução automática mais uma vez está estacamente quebrada. Então vamos ver se eu construo aqui pelo menos uma torre de cerco para atacar. Embora nem precise. Se vier outro exército atacar ela eu recuo e se precisar a gente lutar. De novo tem campo aberto. Põe esse aqui que melhora os bruxos do fogo da perdição. Aqui põe o cornição. Melhora o porto. Maedrigus continua na trilha ali do Toran Rock. Tuares falta uma unidade para seu exército. E eu tenho que trocar essas sombras essa galera aqui. Então tira. Pega 4 sombras de 2 armas. E está tudo certo. Só não está mais certo porque eu não consigo pegar as irmãs da aniquilação. Melhora aqui o altar. Torre branca. Só no nível 4 para a gente começar a conseguir negócio. Então tem guarnição. Melhora o crescimento aqui. Com esse dinheiro que eu tenho restante. Dá para melhorar alguma coisa. Dá. Agora na garife. Só no nível 5 também. Então põe o crescimento aqui. Feiticeiro Supremo das Trevas. Vamos colocar para você. Resistência a projéteis. A competição através das famílias nobres de Nagaroth estavam sobre toda a expansão. Com essas frotas de saqueadores. Qualquer alfo negro com direito de determinação e bravura. E sem um coração misericordioso. Poderia fazer sua fortuna lutando em costas bem ao longe. Cetca veio atacar a Bequish. Eu poderia enfrentar os 3 exército. Mas eu vou recuar para evitar a guarnição. Aí se ele quiser me atacar de novo eu espero ele aqui. Tá. Não quis vim. Até Malekif não estava imune a essa luxúria de ficar vagando né. Na frente de sua frota negra. Ele viajou até os confins do mundo. Fazendo ruina e desespero sempre que ele viajava. Bom as outras facções ainda estão fazendo rituais aqui. Mesmo a campanha ter acabado. Porque é bugado gente. Um pouco mais. Faz o surf de novo Bequish. O Cetra veio querer brincar com a gente. Malekif ataca o Cetra. Ele vai recuar porque ele não é besta. Ataque ele de novo Malekif. Tchau Cetra. E quem diria o indefetível é tão defetível quanto todos nós. Galbaraz. Galbaraz. Coloca esse negócio aqui. Guarnição aqui. Tem algum Talisman melhor Malekif ou esse é o melhor que eu tenho. Acho que é o melhor né. Então deixa. Beleza Bane. Onde está as frotas? Não dá pra ver. Mas o que a gente pode fazer então é mandar você vir aqui atacar os desertos também. Tolares. Você também vem pra cá. A nova fúria de Ultron está caindo sobre outros povos. Maedrus. Maedrus. Pode esperar aqui. O Alto Vale. Melhor essas coisas aqui. Bom demais. Dá pra melhorar alguma coisa. Costa das Rajadas. Melhor aqui. Detaine. Ange Real. Nagarife. Guarnição. Safri. Não vou gastar. Ivreze. Tem a construção né. Então melhora só isso aqui. Picos de ferro. Melhora isso aqui. Beleza. Então. O Exército daquinha de Real da Elizabeth. Pode vir por esse lado aqui. Pra se defender do... Doctilio se precisar. Eu vou deixar até esse meu exército do outro lado. Porque se o Noctilio sair com o outro exército. Eu já intercepto. Tá. Ignora essas melhorias de povoado aí. E passa o turno. Agora eu vou falar da parte do crescimento de dinheiro e poder dos elfos negros. Conforme a riqueza das terras barbáricas florescia dentro do tesouro do feiticeiro rei. A frota dos elfos negros expandia mais uma vez. Ah. Pera aí. Deixa eu ver o que o Noctilio tá fazendo. Tá dando a volta. Beleza. Tem um exército esperando ele ali também. Não tem problema não. Deixa eu ver se Camry vai me atacar. Camry decidiu me atacar. Péssima ideia Camry. Que agora a resolução automática tá funcionando. Então tchau. Ainda assim consegui perder duas bruxas com aquela resolução automática. É mais de boa. Esse é o jogo zoando com a minha cara. Sobre o culo mesmo. Acabou o turno. Acho que eu cliquei pra acelerar sem querer. A fome da espada. A força de Kayne está em suas mãos. A espada aterroriza todos os seus inimigos. No campo de guerra, lâmina, ceifa, soldados como se fossem porcos chegando ao abate. Contudo sua alma é atormentada por pesadelos. E uma doença se integra em suas terras. Não seria mais sensato abster-se desse poder? Você perderá força, ímpeto, mas talvez seja um preço justo para acalmar seus sonhos. Não. Ficar com ela. Vamos pegar aqui. Deixar mais forte ainda. O dano agora aumentou. Mais ataque corpo a corpo. Mais essência global. Ataque de magia. Habilidade de espada de Kayne. E atributo inabalável. Ponto Lares. Numa tem a construção aí porque a gente pode pegar para recuperar nossas bruxas que eu perdi. Então a gente vai ficar um tempinho aqui só para recuperar. Pega aí as duas bruxas. Graças a ser um clima inadequado a gente tem penalidades para recrutar então demora mais que normal. O Courant está quase morrendo nessas resoluções automáticas. Eu queria entender porque. Estou quase tirando ele do meu exército. Vou até começar a lutar as batalhas bestas para o Courant não morrer e ficar machucado por dias. Então eu vou sair para cá e deixar vocês duas juntas. Porque com certeza deve ter mais exércitos escondidos por aí. Tem que tomar cuidado. E você continua vindo para cá. Porque o Noctilus está vindo aí com um exército bem patético. Enquanto isso minha arca negra vem para cima dele também. Avelorn. Melhor Vale da Gaia. Caledor. Varnição aqui. Aqui eu não quero gastar, eu quero gastar mais na província dos Vortices mesmo. Guardiões, cinzentos, silvator. Crescimento aqui na garife. Coisas das aranhas. Safri. Ignora. Ivireze. Ignora. Aqui pode construir. Ah, eu vou gastar aqui, vai só para o jogo parar de... Na verdade melhorar a toa da feiticeza mesmo para me dar mais taxa de pesquisa. Deve estar em 200%, né? Quase 200%. Quase com o dobro da velocidade. Pô, essa galera aqui, Vashinar. Eu nunca gostaria que vocês entrassem em guerra comigo. Então eu quero convidar vocês a participar da guerra contra... O Noctilus. Dó até uma grana. Antes que ele convide vocês para entrar em guerra comigo. Então sobre o comando de Malekith, eles recomendaram... Recomendavam... Recomeçaram... Os saques através das costas de Ultuan... Atacando tudo que eles poderiam encontrar. A vantagem também era ver... De maneiras subalternas... Que a frota dos Elfos Negros... Escondia as frotas mercantes dos Elfos Nobres. Essa informação se tornou... Para os Elfos Negros... Uma maneira de se infiltrar na corte desses reinos. Alguns começaram a... Colocar barganhas... Para essa infiltração. Outros colocaram... Na outra cabeça da ordem. Peraí que eu vou ser atacado... Noctilus veio me atacar... O meu almirante... Acho que eu vou lutar... Na verdade acho que eu não vou lutar não, mas... Tchau Noctilus. As Elfas Bruxas não gostam de resolução automática... Pelo que eu estou vendo. Um exército aí... Outro... Se aproximando... Mas agora a espada de Kayne... Chegou nas suas terras Camryn... Então... Vai ser difícil você me parar. Eu nunca fui muito diplomata... Declarar a guerra... Soutemburgo... Ok... Os garimpeiros daqui a pouco vão vir para cima aí também... Outros negavam a ajuda aos elfos nobres... E assim conseguiam fazer acordos com os elfos negros. Através dos séculos... Muitos ainda experienciaram tanto o abraço frio... Do... Da... Da tradição da diplomacia dos elfos negros... E poucos ainda... Sentiram as garras sangrentas de Malekith... Que estavam completamente relutantes... Em... Dar umas boas vindas a essas pessoas que ele traia. Derrocado do assassino de novo... Basicamente aparecem todos os mesmos dilemas... Para todos os senhores que se recrutaram. Tá... Eu vou atacar Cotulares aqui... Não alcanço... Maravilha... Então não vou fazer nada... Vou só fazer uma emboscada aqui... Bendy vir para cá... Câmbria é que tem a guarnição mais forte... Então não acho que é melhor a gente continuar pegando... As outras províncias do momento... Aparentemente eu alcanço a fonte da vida eterna ali... Se tiver... Na resolução automática também de meu favor... Eu vou lutar só para não perder o Courant... Porque... Por algum motivo ele está querendo se matar na resolução automática... Então vamos lá... Puxa... Puxa... Quando eles quisessem os embaixadores do Feiticeiro Rei poderiam falar abertamente sobre o mais puro dos rancores... E o seu... A sua riqueza seria suficiente... Para acordar os mais próximos... Que guardavam essa... Esse rancor... Também ajudou que os emissários do Malekith... Eram... Permitidos a entrar nos mais... Mais escondidos dos desejos... E eles usaram esses conhecimentos para destravar... O que seria de outra vez usado contra eles... Apenas em Atheoloren eles não eram... Permitidos a... A... Falar né... Os Elfos da Floresta ouviam apenas... É... O tempo... Que os Elfos Negros sairiam de lá e nunca retornariam... Malekith apenas observava enquanto a influência dos Elfos Negros se espalhava pelo globo... Com o tempo... O Feiticeiro Rei tinha muitos informantes e... Peões... Em outras terras... Que poderiam ser... É... É... Que eles poderiam receber as palavras... É... É... Melhor ainda... Ele poderia dar o... Um... Golpe... Cuidadoso... Nas... Marionetes desses Elfos... Malaekith poderia... Navegar o seu ódio... Para seus inimigos e seus exércitos... Com suas frotas... A través de outras terras... Num envolvimento secreto de alianças... Vai ser uma batalha bem rápida aqui... Mas... Vou ter que lotar né... Porque... Se não... O carinha lá se mata... Infelizmente... Meio sem sentido... Ele tá apanhando tanto num exército cheio de fantaria né... Mas... A gente já sabe como é a resolução automática quebrada né gente... Vamos tentar acabar isso o mais rápido possível... Ah... Outro negócio tá aqui... Eu coloquei do lado errado... Eu vou até acelerar tudo aqui... Malaekith... Vem pra frente... Cora... Fica aí atrás mesmo... Porque se não você se mata né... Vamos ver se a gente ensina pro jogo... Como é que funciona... É... Provavelmente eles vão invocar o stab lá perto de mim né... Ou... Aqui atrás da... Lançar setas... Então... Vamos deixar só a galera perto... Que o suficiente... Tô jogando tudo acelerado mesmo... Porque não tem preocupação nessa batalha né gente... É... Pronto... Acabou a batalha... Nossa... Que difícil... Ok... Vamos ocupar aqui a povoada... Não queria ter que lutar isso aqui... Mas... Felizmente... O jogo faz isso com a gente né... Constrói esses dois aqui pra gente botar uma guarnição... Já temos duas províncias dessa galera aqui... Embora seja um crime desagradável... Nós vamos pegar o máximo possível... Como eu já disse... Próximo turno... Já posso continuar atacando com elas aqui... Ahn... A construção das elfas bruxas vai permanecer né... Então eu vou pegar aqui... Não sei bem o que que eu perdi no meu exército... Mas... Deixa eu ver... Das sombras eu tô construindo... Não... Das sombras tá aqui ainda... Então eu vou pegar mais uma sombra... Pega a sombra de duas armas aí... Malekith... Na verdade eu tiro até essas duas aqui... Vamos pegar duas dessas... Que ela é melhor... Provavelmente a gente vai ter que brigar com esses anões aqui também... De cara que eu rode... Uma Edgo... Sub de nível... Coloca... Armadura... Bom... Derrotamos aí os... Exércitos do Noctilhos né... Peguei a Herdemy... Duas elfas bruxas... Vamos recuperar aqui... Então... Você não tem movimento ainda... Nem você... Então... Vamos só passar o turno... Então... Por mais de 200 anos... Essa... Esse novo método de guerra... Do Malekith... Se provou... Bem eficiente... Para adquirir o tesouro... É... Com essas manipulações... Ele poderia conseguir... Continuar esse caminho... Por muitos mais séculos... Se seus espiões... Não tivesse trazido... Notícias ruins... É... 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 Apesar das suas visões... Os elfos nobres... Não haviam... Apesar de suas perdas... Na real... Os elfos nobres... Não haviam perdido... A... A... É... É... O Finubar... O... Eu não sei o que é... Cia Ferrer... Mas é Finubar... O nome do... Novo Rei Fênix... Sucedeu em unificar... Seu povo... É... É... Da... Derrota... Que havia sofrendo... Desde os dias de Anerion... Isso eram umas notícias... Que não seria bom... De ter chegado... Invocando Morath... E seus conselheiros... Mais próximos... Do seu lado... É... Na sua sala do trono... E... Através de uma noite... Tempestuosa... Ele... Sabia que era tempo... De enviar os exércitos... De... Ih... Vashimar... Conquer... Que quer atacar... A Gref... Eu vou... Recusar de romper a aliança... Só pra... Evitar que eles atacam minha cidade... Deixa lá eles atacando... Pelo vassalo... Não dá nada... Que era... Era tempo de enviar os exércitos de Nagarou... Onde para atacar Ultima... Mais uma vez... A era da vingança... Havia começado... Vamos fazer um banquete... Ahn... Ok... Talvez eu mande aqui... Uma Edgas... Vamos mandar uma Edgas... Lá pra... Ajudar a Hagraef... Vai lá, meu querido... Melhor aqui a guardação disso... Você vai ficar aí... Cuidando das fronteiras... Bom... Eu acho que eu vou lutar... Essa batalha aqui... Se bem que ele é um Raik... Tem 17 né... Então eu vou deixar para o Raik... Pelo menos aqui... Ninguém está se matando... Igual na outra lá... Em ao Raik... Eu luto... Para mostrar a espada de Kayne... Para mostrar a espada de Kayne... Em combate para vocês... Ninguém vai viver... Resolução automática... Está um pouquinho quebrada... Mas... De boa... Pelo visto... Não está fácil recuperar as unidades aqui... Não está fácil recuperar as unidades aqui... Isso é um problema... Já que eles têm essa vantagem... Em cima da gente... Torachar... Melhor aí também... Bom demais... Tem coisa para melhorar aqui... Costa cinzenta... Melhor a Torre das Feiticeiras... Elyrion... Coloco isso aqui... Na verdade... Coloco a senzala primeiro... Me pergunto... Se no futuro... Quando meus vídeos... Conseguirem serem monetizados... O Youtube... Vai censurar meus vídeos de... Elfos negros... Por eu estar falando de... Escravidão... Do jeito que o algoritmo do Youtube... Está funcionando ultimamente... Eu não duvidaria... Acho que foi tudo... Então... Rio Cinzento... Guarnição... Guarnição... Tá... Vamos aqui... Vou fazer esse do Sal... Com a Bequish... Tem uns exércitos... Se formando em Camry ali... Não atingir... Não atingir... Não atingir... Não atingir... Não atingir... Se formando em Hecate... Se formando em... Não atingir... Vai começar a juntar a galera ali... Depois... Para atacar Camry... Já... Se livrando de Camry... A gente vai estar com um caminho... Muito mais fácil... Para atacar o resto... Porque Camry... É onde eles vão ter as posições... Mais fortes... Tá... Pastor mais uma vez... Eu vou deixar para começar... A Era da Vingança... Na próxima parte... Porque se não... Eu vou começar... Um parágrafo... E não vou terminar nessa parte... Aí eu fico incomodado... Eu gosto de começar o capítulo... E terminar... A menos que ele seja muito grande... Aí não dá mesmo... A Graef... Perdeu uma cidade... A ajuda está chegando... A Graef... Eu só não declarei guerra... Para disfarçar... Mas o exército deles... Está bem mais forte que o meu... Com certeza... Bom gente... Então vai ser essa parte por aqui... Então se vocês gostaram... Deixe o like aqui embaixo... Compartilhe o vídeo com os amigos... Se inscreva no canal... Se você ainda não estiver inscrito... Vejo vocês na próxima parte... Da campanha do Malekith... E tchau...